Pararaparkiparararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Vou te ensinar uma brincadeira e essa vai pegar Junte a mão direita com a mão esquerda E desse jeito a gente vai brincar Chama a galera que a festa já vai começar Um lugar pra cada verso vai ser um sucesso Chama todo mundo pra cantar Um, dois, três, quatro Para de parar Para de parar Para de parar Perere, perete, perere Perete, perere, perete, perere Piriri, pirite, piriri Pirite, piriri, pirite, piriri Parara, parati, parara Perere, perete, perere Perete, perere, perete, perere Parara, paraciparara, paraciparara Pururu, purutiparuru, purutiparuru Parara, paratchi parara, paratchi parara, paratchi parara, perere, 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 per Para de parar, para de parar Para de parar, para de parar